Olá família do meu canal Cairo Jardim, se você perdeu a treta gigantesca que ocorreu na atividade que valia um carro na noite de ontem, eu te explico tudo e aproveito pra te perguntar do lado de quem que você tá num dos maiores barracos da história da fazenda que ocorreu entre Solange Gomes e Rico Melquíades. Tudo começou porque Solange se incomodou com o fato de Rico, segundo ela, falar palavrões o dia todo. Lembrando que a Solange tirou o Rico da atividade e ele disse que ela seria a opção de voto dele a partir de agora. Ela então disse que o Rico quer aparecer e Rico perguntou quem era ela. O influenciador chamou Solange de podre e disse que beleza não era tudo. Isso porque Solange tinha dito que Rico era feio. E aí o Rico aproveitou pra chamar ela de velha. Isso mesmo, de velha. Pelo amor de Deus, chamou... Solange chamou o Rico de feio e o Rico chamou ela de feia e de velha coroca. Olha isso família. Solange diz que Rico é escorado em Carlinhos Maia. E não foi só isso. Solange chegou a desafiar o Rico a chegar na idade dela nas mesmas condições. Ela reiterou que Rico era feio e Rico chamou a pioa de velha coroca novamente. O clima esquentou. O Gui teve que separar e consolar tanto o Rico como a Solange depois. Isso foi também levado pra casa. Teve treta lá na casa, mas o clima acabou ameno na hora de dormir. Porque Solange foi pra baia e Rico ficou na sede. É óbvio que eu quero saber de você do lado de quem que você fica nessa treta. Do lado do Rico ou do lado da Solange? Como o pessoal tá brincando, você é Tim Feio ou Tim Veia? Diga pra mim nos comentários. Bom, mas aí você deve tá se perguntando, mas Caru, e o carro? O carro ficou com o Medrado, que levou o carro zerinho pra casa. E a imunidade também ficou com Aline Mineiro, que não vai poder ser votada na próxima roça. Família, gostou do vídeo? Você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe todas as nossas lives.